Boa tarde, Leandro e turma do DLM45, turma 8. O depoimento meu é o seguinte. No final do zinho do ano passado, início desse ano, não sei, eu comecei a assistir seus vídeos do YouTube. E quando eu comecei a te acompanhar, o meu supermercado estava, assim, estagnado. E eu também já havia abandonado o supermercado há cerca de um ano atrás, mais ou menos, deixando tudo por conta da minha esposa. Eu tive uma fase de depressão, que eu ainda faço tratamento até hoje. Então, através desses vídeos seus, eu fui acompanhando e vendo que era possível eu reverter a situação na minha vida, pessoal e profissional. Então, é o seguinte. Eu acho que a principal contribuição disso tudo aí, é lógico, além do curso, mas para mim, o principal resultado foi fazer eu acordar para a vida. Acordar que eu ainda tenho muita coisa para fazer ainda. Acordar, igual a minha filha, fazia, fez, ela era advogada, né, trabalhava e financeiramente ela conseguiu ver também que no supermercado ela iria ser mais bem-sucedida. Então, eu trouxe ela para cá e ela também interessada. E eu agradeço também pela sua contribuição de ter conversado com a gente, pela sua prontidão, rapidamente, eu sonei você aí na sua rede social aí e você retornou e nos deu uma luz e uma força muito grande para mim, para a minha filha ter coragem de assumir o negócio e para a minha esposa também continuar também tocando os negócios, já que eu estou totalmente aqui isolado por causa dessa pandemia e problema de saúde que eu tenho. Então, a minha gratidão, além dos resultados bons que eu já estou tendo, cerca de melhora de 30% em dois meses, mas o principal foi me acordar para a vida e saber que é possível melhorar, crescer e dar uma estabilidade melhor para a minha família.